Sengô, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Sengô Jesus entramos na Tua presença para pedir em favor de milhares de pessoas que nos assistem em diferentes lugares do Brasil e do mundo, enfrentando problemas graves como o Sengô mesmo sabe, problemas na vida econômica, dívidas consideradas por familiares, advogados e pelo próprio endividado como impagáveis, outros estão sofrendo por causa do desemprego e há outros que trabalham, mas o salário que ganham não é suficiente, vivemos em um mundo onde as pessoas só são valorizadas, respeitadas se tem posses, se tem dinheiro, os que não tem são esmagados por esta sociedade egoísta, materialista em que vivemos, então usa esta água a qual apresentamos ao Sengô agora, pois eu peço ó Deus, lembra-te do que sofreste na cruz por nós, lembra-te ó Deus, do que o Sengô enfrentou na cruz para que aqueles que hoje te buscam e te servem vivam uma vida em abundância, e você que crer diga amém, beba meu amigo, minha amiga, porque foi ligado agora nos céus, a sua libertação, a sua cura, a resposta, a nossa oração. Todo desânimo, toda opressão, toda dor e perturbação, diga em o nome de Jesus, saia e não volte nunca mais, abra os seus braços se possível, levante a sua cabeça, respire profundo, e entregue a sua vida, aquele que livrou você da morte, e agora opera o milagre no seu corpo, na sua vida econômica, mas também na sua alma, meu Deus segura na mão de todos que oram comigo, e que esta pessoa possa subir o teu altar, ainda este ano, entrando assim em aliança contigo, porque essa vida vai se tornar um sinal vivo do Sengôr aqui na terra, é o que nós cremos, usa este óleo, o óleo da alegria, símbolo do Espírito Santo, que nós vamos usar neste terceiro domingo, da quebra da maldição hereditária, porque o Sengôr prometeu converter a maldição em benção, e você que crê, diga amém, e graças a Deus. Meu amigo, agora você percebe uma diferença no seu ser, os seus pensamentos, inclusive o seu corpo, está leve. Eu gostaria de saber o que Deus fez na sua vida através desta oração. Deixe o seu comentário através das redes sociais, do que Deus operou na sua vida. Eu quero lembrar a todos vocês que faltam sete domingos para terminar o ano, e neste domingo estaremos realizando a unção com o óleo da alegria pela terceira vez para quebrar a maldição hereditária. Acompanhe o texto bíblico no livro de Neemias, capítulo 13, versículo 2, Deus disse que converteria a maldição em benção. Repare, amigo, que essa é a vontade de Deus, a maldição do vício, a maldição da doença, a maldição da miséria, a maldição da traição, a maldição da violência, a maldição da promiscuidade, da incredulidade. Deus quer convertê-la em benção. Por isso, nomeça esforços para trazer este familiar seu que está sofrendo a causa dessa maldição hereditária que há na sua família. Através de você, Deus escolheu você para que, através de você, essa maldição hereditária seja quebrada. Eu vou unir a minha fé com a sua. E juntos, de mãos dadas, vamos clamar a Deus aqui no Templo de Salomão, às 18 horas, na Vigília do Espírito Santo. Chegue cedo. Na oportunidade, o Bispo Macedo estará ministrando a palavra, como também a busca ao Espírito Santo. E você vai receber na entrada a unção no alto da cabeça, com o óleo da alegria. Inclusive, você que diz, Bispo, eu estou frio na fé, eu estou morno na minha fé, eu estou enfermo da fé, malícia, indefinição, dúvida, orgulho, desculpas, medo. Você pode enviar uma mensagem agora para o nosso WhatsApp, através do número 996112781, 0, operadora 11, repito, 996112781. Nós vamos lhe ajudar. Você vai ser curado da sua fé, porque o Espírito de Deus vai se apossar de você. Veja o que diz o texto bíblico, no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29. O Senhor Jesus disse a Tomé, porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Repare, meu amigo, que aqui está o erro de muitos que dizem crer em Deus. Querer ver antes de crer. Para você ver o cumprimento da palavra de Deus na sua vida, Deus, Ele requer que você primeiramente creia. E quando a gente crer na palavra de Deus, a gente confia, a gente obedece, a gente faz a nossa parte, provando assim que a nossa fé real é verdadeira. Tomé disse que só creria se tocasse, se ele visse com seus olhos o Senhor Jesus ressuscitado. E Jesus disse, Tomé, você só crê porque viu, mas feliz, mais feliz, são os que não viram e creram. Meu amigo, pode exibir o plasma seguinte em tela cheia? Em outras palavras, quem quiser ver para crer, nunca verá. Mas quem quiser crer para ver, terá que sacrificar. É isso, se você está esperando ver a sua família unida, o seu corpo saudável, a sua vida econômica bem sucedida, a sua vida espiritual avivada, para então crer, você nunca verá. Primeiro você tem que crer na palavra, sacrificar, obedecer, confiar, para então você ver a sua vida transformada como prometido por Deus. Deus, Ele está chamando você. Deus, Ele buscou e encontrou você, meu amigo. Por isso, nessas sete últimas semanas do ano, não meça esforços para estar conosco. Eu vou separar aqui para você, eu tenho aqui 12 cartões com o candelabro, o nome de Jesus em hebraico. E eu quero dar um destes cartões para você, eu tenho 12. Você pode enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Você que nunca esteve aqui no Templo de Salomão, às 18 horas estará, e você diz, bispo, eu quero ser possuído pelo Espírito Santo. Foi no Monte Sinai que Deus instruiu a Moisés a fazer este candelabro, com as sete lâmpadas, simbolizando as sete manifestações do Espírito Santo. Essas lâmpadas não poderiam apagar. E assim tem que ser a vida dos que obedecem, creem e buscam a Deus de forma bíblica. Não pode estar apagado, indefinido, acomodado, doente, endividado, com a família destruída, angustiado. Não, você tem que estar aceso, saudável, bem, seguro, definido, forte. Então, nesses sete domingos que faltam para terminar o ano, você estará conosco aqui no Templo de Salomão. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fazer algo extraordinário na sua vida. Assim como no Monte de Deus, no Monte Sinai, Ele desceu e se revelou para o seu povo, Ele vai descer sobre a sua vida e vai também fazer de você um sinal, um sinal de que Ele existe neste mundo. Por isso, não meça esforços para participar da Vigília do Espírito Santo aqui no Templo de Salomão, domingo às 18 horas. Avenida Celso Garcia, 605, no Braço. Pare de dar desculpas e comece a fazer o que Deus quer que você faça. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem te guarda.